Não divertia, né? É... Mortal Kombat 1 Mortal Kombat Não é cosplay não, né? É de moto mesmo, né? É só a parte que fica aqui Fonte do 64, mas não tem que acabar ver É aqui Porro de fora Isso aqui é pra dar energia, não é? Nós conhecemos Rapaziada, olha que louco esse boneco aqui, ó O boneco do Jason Achei que era um boneco atual e tal E aí ele me mostrou a data do boneco aqui Ele é de 99, ó O boneco do Jason é de 1999 E na caixa, ainda esse daqui Pelo jeito nem foi tirado da caixa, né? O cara manteve, né? Até com o plástico de época aqui, ó Caraca, diferente, hein? E nessa época aí o Jason Era o rei dos filmes, né, mano? Era Jason, Fred Groot e Chuck Né? Era esses caras aí, né, velho? Ele estudava no colégio Tinha as sessões especiais que eles passavam Passava? Ficou muito de terror na escola? É Passava? Passava, né? Era mesmo? Passava Caraca, essa escola era diferente As crianças ficavam todas atormentadas, pô Passava, toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira Caraca, que louco, hein, velho É Passava bem esse filme do sexta-feira-treme Sexta-feira-treze, né? Do Fred Groot é a hora do pesadelo É É bom, hein, eu gosto, hein? A hora do pesadelo era bom, hein, velho Não sabia não, hein? Passava filme de terror na escola E vocês eram moleque novo, né? Era moleque Aí, naquela época era tudo Era tudo liberado, né, velho Passava louco Aí nós ficava com medo Estava com medo do caramba Mas devia ser da hora, hein? Porque, tipo, todo mundo da sala junto, né? Era uma zoeira do caramba, né? Era um... Se divertia, né? Nossa, cara, a gente estaria da porra quando parecia eles, né? Que da hora, rapaziada Época boa, né, mano? Hoje em dia se passar um filme desse aí dá até cadeia, pô Passando filme do demônio pras crianças Caraca, moleque, diferente, né? Diferente, né? Mas é capacete de moto mesmo ou não? É, capacete mesmo Olha aí, Deus Ah, achei que era tipo cosplay, entendeu? Eu tenho um com as coisas desse do Bubble Beaver, cara Mas isso aqui não é cosplay não, né? Não É de moto mesmo, né? Quanto que ele pediu? 400, cara Caraca, mas vale, será? Vale, né? É tipo robô... É tipo do... Robocop, né? Robocop Robocop, vermelho e preto Que na hora, hein? Abre aqui, né? Você anda de moto? Vocês andam de moto? Eu não É que eu não ando de moto, senão não sabe, hein? Eu só que pra mim, ou seja, minha cabeça é grande Pra mim tem que ser aquele ali ainda maior Maior, né? Caraca, a cabeça é da porra Mas é grande mesmo, dá pra perceber É seis horas, cara, é bagulho Tá seis horas e não nasce normal, né? Valeu, irmão, tamo junto Que que é isso aí? É só Mário? Mário Mário, tudo original ali? Tudo original, salvando, viu? A ver, Mário Acho que tem mais aí Você vai manutenção na bateria também? Ó, salvou Não, tem um rapaz lá que eu... É vizinho lá que ele... Ah, que ele troca pra você Ah, aqui mais uma Mário aqui, Ward Mário Ward Mário Ward Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 0 Top Mil... Essas aqui, ó... Salvando Top 10 Olha, DKzinha 1 Coisa linda, coisa bela Essa aqui... Deixa eu ver... Esse jogo é bom? Esse jogo é bom? Não é, vou mentir pra você não Ele é de... É tipo Lental Enforce Conhece Lental Enforce? Você usa o controle e fica... Ah... Isso, é a mesma coisa Dá pra... Dá pra jogar aí, entendeu? Olha Ah, esse aqui é legal, ó... Bust Lose Tiny Toon Buster Rapaz, tem umas variedadinhas aí, hein? Isso é desenrolado mesmo, hein? Aí, ó... O que nós achamos aqui agora? DK2 Original E era do Yuri, hein? Só que essa não tá salvando não, viu? Yuri da Febre do Rato Pegou e escreveu aqui, ó... Eu já deixei de vender essa fita umas duas vezes por causa desse... Por causa desse... Diabo desse nome, né? Ô, Yuri, faz isso não, Yuri! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O cara não era conseguindo vender a fita porque você colocou o nome Yuri aí, pô! Pô, pô, pô... Eu conto isso aí, tá... Tá Yuri também! Tá Yuri também? Será que é ele que é o Yuri? Você que é o Yuri? O cara fez o Yuri todo o que é dele E aí, pô? Pagado, hein? Mas é porque antigamente o pessoal roubava isso aqui, pô! É, pegava emprestado e não devolvia mais Aí os caras... Aí os caras metiam o nome... Era melhor meter o nome aqui que perder a fita, fala a verdade É verdade, hein? O Dri-Cast lá tá de boa, só falta o CD de boot agora É? Ó, vendi um Dri-Cast pra ele, mas... Vendi um Dri-Cast pra ele? Foi Mas eu expliquei o estado que tava, que não tava... Nenhum controle reconhecido, tá ligado? Mas era o positor, só trocar o positor Ah... Aí trocou, ficou zero Troquei e fiquei... E o canhão? E o canhão de boa, só falta o CD de boot Porque a maioria dos jogos de paralela... Eu tô com um lá na caixa, cara Eu tenho tanto de joguinho na caixa pra trás Esses aqui tá quanto? O DK1 tá quanto? DK1 esse aí dá pra fazer 150, mas gravando Certo E a MK... Mortal Kombat 1? Mortal Kombat 1 dá pra fazer 130 Beleza Original Original também, né? Que isso Agora paralela aqui 3x100 hoje, hein? Ah é? Tá na promoção hoje? Oxi... Aí ó, 3x100 pra tacar fogo Label... Label original Confia Label original Essa aqui os cara foi desenrolado, hein? Essa tá quanto? Isso aqui todo estourado, DK2 Essa aqui dá pra fazer 120, é original 120... É a 2 mesmo, né? É a 2 mesmo Entendi É que só lembra que os cara vai meter um Miguel ali, né? Olha... Mas é a origem Ah, você vai tirar tudo? Eu tô... Você tá tirando e eu tô colocando, cara Não tô entendendo Eu vou colocar... Você tá tirando Tem problema... Olha... Olha... Tá quanto é essa? Milionceler 230 Coisa linda, hein? Milionceler gravando, viu? Ave Maria Top Essa tá top, viu? Bonitinha essa Tudo salvando Aí, galera, é muito Mario aqui na feira do rolo, hein? Tudo salvando Com a bateriazinha boa Joguinho bom aqui, tá? O cara compra um Super Nintendo Faz tempo que ele não compra Ele compra a primeira coisa que ele quer É um Mario, né? É, com certeza Jogar um Mario World, né? Bateriazinha salvando Aí faz 96 fases Ó, a minha... Já fez 96 fases? Não, aí... Eu não lembro Pode ser que até eu tenha feito Tenha feito, né? Mas eu não... Não recordo Entendi Top Muito Mario, velho A minha promoçãozinha nova Vou analisar daqui a pouco Jogos paralelos aí 3 por 100, viu? Tá Vê se você acha uma coisinha boa pra mim Ó, e aqui, Drop? Você pegando 3 mídias Eu te faço uns 270 Tá, eu vou pensar É porque assim Eu pego pra revender também, entendeu? Ó É assim, eu vendo essa mídia prensada a 15 Assim, a 15 Sim Que época, né? Sim Aí... O pessoal Ah não Faz 3 por 35 Que eu faço Rapaziada Cheguei na banquinha aqui Top, meu parceiro Olha só A parte que fica aqui O... Os games É um gramado, meu parceiro Coisa linda, coisa bela Bora aqui, bora Chama aqui Como é que é o nome desse bicho aqui mesmo? Quem lembra? Asbuff Não, ele é o inimigo do Sbuff Mas ele tem um nome, pô Gargamel, né não? Gargamel É Gargamel, rapaziada Quem gosta do Gargamel aí, ó Gargamel, coisa linda Coisa bela, hein, velho Quanto? O Super Nintendo aqui com a... Ele vai vir com a fita dos... Do F0? Isso Eu consigo fazer 250 E aí, pra me levar ele O 64 O 64 faz quanto? Mano, 64 é você, mano Pra levar os dois aí Ah Pra levar os... 452 Pra levar os dois O 64... Esse aqui, o Super Nintendo tá completo Completo O 64 Só não tem um cabinho A V Só não tem um cabo A V 64 Entendi Aí fica 450 Vou dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui Segura esses dois pra mim aí Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui, rapaziada O que vai ter mais aqui pra gente levar no parceiro, ó Banquinha top aqui, ó Bastante coisa Ele fez 250 ali no Super Nintendo E o 64 ele tá pedindo... Fechou mais 200 no 64 no caso, né? Falou que tá tudo funcionando O 64 só não vai ter cabo A V, né? Tem a fonte do 64 Mas não tem cabo A V Aí aqui tem uma revista do... Ah, é um álbum, pô Álbum do Dragon Ball Z, ó Eu achei que era uma revista Diferenciada pra ipumpa ipumpa Mas não, é um álbumzão, ó Das antigas aí do Dragon Ball, ó Diferente, ó Coisa linda, coisa bela Quem curte Dragon Ball? Deixa nos comentários aí, ó Albuzeira E aqui é uma revista da Nintendo, ó Nintendo, ó Revista das antigas da Nintendo aí, ó Diferenciada, tá vendo, ó? Nintendo e os seus Pokémon, né, velho? Os Pokémon aí que fez muito sucesso e faz até hoje, né, mano? Olha só, rapaziada Vamos dar uma olhada nos preços Ó, dá um liga quanto que eram os games das antigas, mano Olha só quanto custava aqui uma fita do... Do F0 39 reais na caixa lacrada Ele tá me vendendo mais caro aqui, ó Safado Tá atacando fogo em mim, tá não? Mas aí, tem que vender pra esse preço aqui, Paz É, ó E na caixa, lá claro, tá? Na caixa ele vai bater, né? 39 reais, lá claro, na caixa Tem uma aí na caixa Quantos anos atrás? 300 anos atrás? Mil anos atrás Você sabe o que é aqui, ó? Mil anos atrás Você sabe que aqui o salário na época era 250, né? Antes de crise Detalhe, 39 aqui é como se fosse 400 pra hoje, pô Entendeu? Concorda comigo, rapaziada? Cadê? Daqui a esse tempo aí, agora nós estamos no dólar, né? Agora nós estamos no dólar Aí dobrou Aí tá atacando fogo É 39 dólares no caso, né? Aí tem que fazer a multiplicação que der o preço de hoje em dia Coisa linda, coisa bela, rapaziada Mas você tem que ver o detalhe Não estão vendendo, ela tá indo com o game Tá indo com o game É, né? Verdade, verdade Tá indo com o game Tem essa diferença, Pai Tem a diferença aqui Tá indo com o game, entendeu? Ele tá mandando junto com o game, né, rapaziada? Tipo, eu vou levar o game E aí vem a fita junto, entendeu? Caraca, que 64 pesado É porque tá com tudo, né? Fonte, controle, fica pesado Pesado, hein, bicho Só essa capinha aqui é diferente Tá até com a tampinha aqui debaixo, né? Do Paipu, né? Tem um bagunho aqui, Dufo Abre aí, abre aí Abre aí Abre aí o bagunho Ih, Dufo, você não tem unha não, é bocigado Tem aí, filho do rato Aí abriu, ó Tá funcionando liso O controlezinho dele tá bom, meu parceiro? Pô, Dufo, o controle tá bonzinho, mano Só esse analógico eu achei meio estranho, mano Veio assim que manja Não, mas funcionou? Não, tá funcionando Ah, tá meio duro Mas só que tá meio estranho É porque trocaram aqui na real, né, mano? Foi trocado aqui essa parte de trás Era... Eu não manjo, Dufo Porque esse controle eu achei que tava meio estranho O analógico É O Super Nintendo tá sempre certo, né? É, tá funcionando Só não gostei da analógica aqui do controle, hein? Foi quando eu peguei, eu falei, mano Se não fosse essa analógica Eu ia ficar mais animado aqui, hein? Se não fosse uma analógica ia dar mais uma animadinha aqui, mano Só que essa analógica aqui me quebrou um pouco, hein, velho Você não tem outro controle não pra pôr no lugar? Eu tenho, Dufo Ah, sei, né, velho É porque aqui ele foi trocado, você viu, né? A parte de trás Era de outro controle Era de outro E tá tudo, tá vendo, Dufo? Colocaram o outro Não, mas é isso Eu vou levar o seu Super Nintendo, então Deu mesmo, Dufo Por enquanto, pra tacar fogo Vou pôr na sacola Tem mais do que é de bom aí pra nós hoje? Ah, Dufo Tem jogo de Play 4 Play 1 tá quanto pra levar? Não, se você levar Hã? Vou fazer 220, pai Funcionando Pra levar completinho, né? Completinho Tá Tops Play 1, né, mano? Tá controle paralelo Aí você escolhe ou você pega aí É, os dois paralelos Na verdade, o paralelo dele é o branco Mas eu sei escolher o do Play 2 ou esse branco Aí o cara escolhe qual que ele quer levar Eu sei escolher qual que você quer levar aí Entendi Não, mas eu vou levar o Super Nintendo aí por enquanto Pôr na sacola e vamos levar embora Bora que bora, rapaziada Vamos levar o Super Nintendo aqui Chegar em casa, vamos fazer os testes pra ver se vai dar bom Coisa linda, coisa bela Não tem cabo Não tem cabo Olha o cabo aí, safado É que esse aí é o original Super Vou pôr um cabo original no vídeo Isso é doido Tá valendo, tá compensando hoje em dia mais não, né? Não dá Não dá, mano É porque não compensa você Aí o cara não ganha dinheiro, né? Não tem como ganhar Porque, meu filho, a sacola é maior É porque assim Tem um ali Deixa eu ver, sai o que? Olha aí, rapaziada, ó Bail Hazard 2 aqui, ó Original É japonês no caso, né? Originalzinha japonês Mas é o Resident Evil, ó Coisa linda, coisa bela Bom? É a Resident Evil aí, né? Resident Evil 2 Bail Hazard Tá com os dois CD? Abre a outra tampa Dois CD, ó Só não tem manual Coisa linda, coisa bela Então é isso, rapaziada Levei o Super Nintendo Bora aqui, bora Continuar feliz E ver se a gente compra mais alguma coisa Rapaziada Vocês podem falar de qualquer povo, nação E cultura Mas o brasileiro, ele é diferente, tá? O que que é isso aqui, JK? Manda? Caraca, desenrolado, tá? Pega o outro pau, JK Não tem não Não tem? Só tem um Só tem um pau só, amigão? Tem uma baquetinha Como é? Não é pau não, mas isso aí? É baquete Baquete? Aí, pegou o lápis, ó Oh, de casa Oh, de fora Vai, vai Oh, de casa Oh, de fora Mandei a novinha fugir daqui Todos fazem o som Diferente, né, mano? Deixa eu ver Aí é o papum Com bolinha de... Com bolinha Com bolinha Com a... Com balde de... Com balde de cloro Com balde de cloro Fale de qualquer nação Fale de qualquer povo Mas o brasileiro Ele é diferente, tá? Oh, de casa Oh, de fora Oh, de casa Top, hein, mano? Diferente, rapaziada Gostei Machi boa Parabéns aí, patrão Pela obra Fica com Deus aí, viu? Aí sim Rapaziada Tava precisando de um negócio Pra dar uma potência, né, mano? Então, às vezes eu acordo De certo pra vir pra feira Eu vivo sem energia, entendeu? Isso aqui é pra dar energia, não é? Isso é pra levantar a moral do homem Então Levanta a moral do homem Eu tava sem energia esse dia aí, pô Pra vir pra feira, pô Cara cansado, entendeu? É De noite toda fazendo live O cara acorda cedo de manhã Sem energia nenhuma Toma um bagulho desse aqui O cara vem como? Dando seta pra tudo que é lado, moleque Rapaz, vou cobrar até os games Porra É Coisa linda, velho Azulzinho Azulzinho Top, moleque Pode tomar de dois em dois ou não? Pode Pode Até explode, né? Vai ficar que nem o martelo do Thor Caraca O vermelho é paga Se tomar, apaga Azul e o vermelho Tomar o vermelho é paga Ele falou que fica que nem o martelo do Thor Se tomar esse daqui Tem que tomar cuidado, né? Colar o nariz, hein? Se o cara tomar esse bagulho aqui O cara vai ficar mais duro Que a bengala de São Benedito Top, rapaziada Fica lá na mão Que bicho é esse aí, JK? Rapaziada Pra quem não conhece Deixa eu derrubei tudo aqui Pra quem não conhece Vou explicar qual que é dessa aranha Conhece das coisas Nós conhecemos Conhece? Já assistiu Harry Potter Quem já assistiu Harry Potter aqui? Quem já assistiu Harry Potter? Eu já assisti Câmara Secreta Pelo Zofal Na Câmara Secreta No 2 Ele vai até ela Pra poder falar Que é o basilisco Que tá matando todo mundo Que ela cobra lá Faz sentido? Essa aranha aqui É aí que você se engana O Talvez aqui é PH Essa aranha Sabe de onde que ela é? Já jogou Resident Evil 0? Já Na parte que você passa lá nas aranhas Puxou a referência agora, hein? É de lá E pior que são tudo medieval É original de lá mesmo Pode ver até pelo olho dela Se você puxar a parte de baixo dela aí agora Vai tá escrito Resident Evil Puxa Ali, ó É que não dá pra ler no direito, ó Caralho Aqui, ó Tá ventando no meu celular Mas tá escrito ali, ó É que ela tá querendo cozinhar a mão Resident Evil 0 Capcom Original É louca, né? Confia Quanto que é só ela? Quanto é essa aranha? Só ela Quanto é só ela? Quanto é só ela? Deixa a aranha parada 120 Tá barato Tá bom o preço Pedi 150 Pra deixar de enfeite E ela faz barulho ali, parece Ela acende A traseira dela acende também Os olhos dela acendem A aranha da NASA, moleque Nossa, é bonita, cara Diferente, pô Pra deixar de enfeite Pra deixar de enfeite assim, ó Pra assustar alguém, tá ligado? Ou deixar do lado Do boneco do Harry Potter Faz sentido, faz sentido Tá ligado? Coisa linda Na coleção do Resident Evil Do Resident Evil Fala, pessoal Voltando em casa então, meus amigos Esse aqui foi o saldo da feira de hoje, hein? Drops Games Sacou fogo aqui, meu parceirinho E minha parceira Tem muitas inscritas aí no canal Inclusive quero deixar um agradecimento especial aí Pras meninas, pras mulheres aí Que acompanham o canal do Dropzão Tamo junto, hein, mano? Muito obrigado aí, minhas amigas Tamo junto E é o seguinte aqui, galera, ó Esse daqui é o Super Nintendo Que a gente pegou na caçada de hoje Bora que bora, não chama que chama E vamos ver se vai dar bom, tá, galera? Próximo vídeo aí eu já trago o teste Desse Super Nintendo Então não se esqueça de se inscrever Se por acaso você for novo por aqui E... Cara Tô bem ansioso pra testar esse Super Nintendo Porque ele veio com esse controlezinho aqui Original Né? Controle original aí do Super Nintendo Inclusive, né, mano? Que controle clássico, né? Que controle lindo, maravilhoso Eu acho esse controle 100% lindo E aqui tá o console Que a gente pegou, tá, galera? Consolezinho aí, ó Originalzinho, né, mano? Coisa linda Console maravilhoso, né? Aí veio aqui também É... O Cabavê A fonte E veio esse cartucho aqui, galera Original Do F0, mano Jogão, inclusive Foi um jogo que eu joguei demais, cara Joguei até o cartucho furar Esse daqui realmente eu joguei muito Joguei tudo que é jeito Passava as fases Depois comecei a... A jogar com o meu irmão Pra ver quem fazia mais pontos, né? Tem um sistema de pontuação nesse jogo também E, cara, joguei muito, tá? Joguei muito E espero que vocês tenham gostado da caçada de hoje Deixa o like aí pra fortalecer É novo, não se esqueça de se inscrever E não se esqueça de seguir meu canal de live Que vai estar na descrição, tá? Canal de lives aí Que eu tô fazendo live de segunda a sexta Só livezinha top Bora que bora Chama que chama Cola que cola Drops Games Bora Taca fogo em tudo, meu parceiro Tchau Tchau Tchau